Olá pessoal, boa noite. Eu me chamo Anderson, sou morador da Vila Planalto, Brasília DF. E a gente, como eu, como minha família, a gente está encontrando algumas dificuldades para estar comprando máscaras, né? A gente resolveu fazer máscara caseiras, tá bom? São máscaras que realmente protegem tanto quanto as máscaras vendidas no mercado. Vamos lá, para a gente não deixar esse vídeo muito longo, tá bom? As máscaras são essas, tá? São máscaras feitas de papel toalhas, feitas com liga, tá bom? Ela tem elasticidade, legal? Vocês estão vendo aí? Ela também tem uma resistência, ó. Ó, elas têm uma resistência, tá bom? Então assim, vamos lá. O que é que nós vamos precisar? É, de liga. Comprei esse pacotinho de liga no mercado aqui próximo da minha casa por R$4,99, tá bom? E comprei também esse papel toalha, que é esse papel toalha que ele pode torcer. Ele é um papel toalha bem resistente, tá bom? Ele contém 58 unidades, então dá para fazer aí 58 máscaras, tá bom? Então, vamos lá. Vou tirar aqui um papel toalha para a gente estar fazendo nossa máscara. Bom, o que é que nós vamos usar para fazer nossa máscara? O papel toalha, uma régua, uma régua normal, comum, uma régua de escola, né? De 30 centímetros, duas ligas e um grampeador. Então, vamos lá. Vamos pegar a liga e a nossa régua? Nós vamos esticar a nossa liga, passando ela dentro da régua aqui. Vocês viram como é que ficava? Então, assim, nós vamos pegar um lado da nossa régua com a parte da liga, nós vamos dobrar o nosso papel toalha em volta da liga e vamos pegar o nosso grampeador e vir grampeando aonde nós dobramos em volta da liga, certo? Um lado já está concluído, como vocês podem ver, né? Agora nós vamos fazer o outro lado. Novamente, pegamos a liga, esticamos na régua e assim novamente. Pessoal, a gente dobra novamente aqui na liga em volta e fazemos grampeando, ó. Certo? Vamos tirar a liga daqui, perdão, a liga fez voar. Então, está aqui a nossa máscara, tá bom, pessoal? Nossa máscara está aqui concluída. Vou colocar para vocês verem. Peço que ajudem a divulgar esse vídeo por questão de ajudar o próximo, tá bom, galera? Está vendo aí a máscara? Ficou legal, dá um fechamento bacana, tá bom? E ajuda a divulgar aí, para a gente se prevenir, vamos compartilhar esse vídeo aí para que nós, tanto eu quanto minha família, a família de vocês, estejam protegidos contra esse vírus que tem matado tanta gente nos outros países e também já aconteceu alguns casos aqui em Brasília, tá bom? Me chamo Anderson Benvenuto, Portugal, morador de Brasília. Ajude aí a divulgar esse vídeo aí. Tamo junto, vamos vencer mais essa batalha. Valeu!